O Atlético dependendo apenas do próprio resultado E os outros torcendo para que haja um tropeço aqui na baixada, o Atlético e o Cianorte Para que tenha a chance Aliás, o René Simões assumiu o Curitiba e disse, não, temos chance de sermos campeões, então vamos tentar ser Olha o Raul Ele tenta chegar no campo de ataque ali pela esquerda, encosta Netinho por ele, Raul passou, vai soltar, soltou no meio agora para Júlio César Protegiu o Júlio César, Netinho encostou, ele pode soltar para o Raul, vai tentar chegar na grande área Esticou, dividiu, voltou para Marcinho, tira de qualquer jeito ali o Pereira Desse time que está em campo, seis jogadores estão pendurados no Curitiba E o Marcelinho Paraíba que já estava pendurado, portanto não joga na última rodada Fica suspenso, não joga contra o Nacional Portanto perde o Curitiba, jogador importante daqui Esse é o principal jogador do Curitiba hoje Para na grande área, ficou fácil, ali Para o goleiro Vanderlei Estamos chegando no fim do primeiro tempo de jogo, 2 a 0, o Curitiba está vencendo Lembrando que o intervalo daqui a pouquinho vai ter O baú do Sporting e de som dupla Muito bacana ali ver Chico Netinho Ficou no peito do Rodrigo Márcia que ganha e recupera pelo time do Curitiba Vai tentar chegar na frente, solta na direita para o Marcelinho Paraíba Abre brecha no meio, Leandro Donizete recebe, Marcos Arello pediu e solta lá na esquerda para Carlinhos Paraíba Tenta o Curitiba chegar, Carlinhos pelo meio, passe errado, Jair chegou, cortou pelo Atlético Entregou Marcos, recuperou Carlinhos Paraíba A bola ficou espirrada, saiu, foi pela linha de lado, arremesso lateral para a cobrança do Curitiba Ali pela esquerda, RPC TV, a sua vida passa aqui Brama, batalhou, suou, é Brameiro Lá vem o coxa, a bola cruzada na grande era, passou pelo Chico O Ariel ainda está ali perto dele, ele vai tentar proteger, é o que ele faz, a bola vai pela linha de fundo Os dois se enrolam no chão, o assistente vai lá para evitar que aconteça qualquer problema Está aí, ó, fica vendo Lançamos dos 44 Dois minutos já cresce Vamos a 47 2 a 0, puxa Marcelinho, Paraíba e Marcos Arello marcaram Lateral para a cobrança do Atlético, vai ter o Netinho Procura Rúlio dos Santos, devolução para o Netinho Tenta chegar na grande era, cruzou, passou pelo Rafael Bora, Raul recolhe Ainda lá para o Atlético, lá na direita Arcaçando Carlinhos Paraíba, Raul vai tentar chegar no fundo Paraíba cutucou na primeira Raul não está tendo moleza ali não Tenta passar Raul, segundo 2 em cima dele A bola tocou dele por último, saiu pela linha de lado Do auxílio ali do Marcos Arello O arremesso lateral pertence ao time do Curitiba Estamos chegando ao fim do primeiro tempo de jogo Baquistamos dos acréscimos, vamos até 47 Levantou a perna ali o Paraíba para o começo do arremesso lateral Não pode, ele tem que ter mais de 2 pés fixos no chão Por isso reversou o time do Atlético Sobrança do Raul, ele vai tentar colocar a bola na grande área Raul tentou pelo alto, subiu, tirou de cabeça Felipe De cabeça também Marcelinho, o Paraíba afasta, ficou com o Raul Então como agora no campo recuado não tem ninguém O Netinho protege, tira de qualquer jeito e põe lá na frente Carlinhos Paraíba Ali com o Marcos Arello, tem espaço para chegar no campo Ataque de volta no meio, Carlinhos Paraíba Soltando para o Marcos Arello A proteção vem com o Rodolfo, que tira Ela tocou no Marcos Arello, saiu a linha de lado Lateral para a cobrança do Atlético, o Rodolfo Tira Felipe Jairo toca de cabeça, responde também de cabeça Carlinhos Paraíba, outra vez de cabeça Chico, ficou com o Leandro Tomizete Foi desabado, mas errado ali pelo Rio de Santos E ele armou contra-ataque para o Curitiba Roubou o Marcinho, ganhou do Marcelinho Paraíba Tenta a chance o Marcinho Com dois jogadores na marcação E o Marcelinho acompanha por trás Daí que chuta a bola de propósito do Marcos O Gabriel ganha o lateral e já bate Ouro dos Santos Protegeu, tentou passar, ficou com o Marcinho A bola ficou no chão Voltou agora para o Rafael Moura Toca a linha e sai pela linha de lado Arremessa o lateral Estamos chegando ao fim do primeiro tempo O árbitro concedeu dois minutos de acréscimo Já estamos chegando lá Não tem pressa aí o Márcio Gabriel Para a cobrança do arremesso lateral Tirou de cabeça Netinho Rafael Moura, Netinho de novo Tira Márcio Gabriel, apita o árbitro Fim de primeiro tempo Termina a etapa inicial de partida Torcida do Atlético O Raia e a torcida do Curitiba Comemora dois a zero O Curitiba está vencendo o jogo Vencendo o Clássico Atlético E embolando a classificação do campeonato Paranaense Rogério Tavares e Janaína Castilho Aqui com o Rodolfo Rodolfo, fazer o que para esse segundo tempo Ser totalmente diferente? Evitar as bobeiras que a gente deu ali A gente deu duas erradas Que não podia deixar Agora nós temos um tempo de se concentrar E tentar empatar para depois virar o jogo Beleza, aí o jogueiro Rodolfo do Atlético Janaína Resolveram aqui o técnico René Simões René, você resolveu ficar ali no banco de reservas O que deu para passar para os jogadores Mesmo com esse pouco tempo de trabalho? É hora do centenário Você tem que correr risco Seria muito cômodo sentar lá em cima Torjeu para o risco O Edson trabalhou bem Montou o time E eu tento passar alguma coisinha aqui Se ganhar, ganhamos juntos Se perder, perdemos juntos Obrigada Xavier E na etapa final de partida Você vê o Maluceli de branco O Nacional de azul As duas equipes se enfrentando Por enquanto um 0x0 Que vai embolando a classificação do Campeonato Paraná Voltamos com a imagem aqui Da abaixada ao vivo E vamos ao baú O Brasileirão vem aí, né? Começa logo no dia 9 de maio Para Atlético e Curitiba 21 anos atrás No campeonato de 88 Portanto Teve a Atlitiba na primeira rodada E um jovem atacante coxa branca Saiu do banco de reservas No segundo tempo Para decidir o clássico daquele ano Era ninguém menos que Edson Borges Auxiliar técnico Que hoje colabora na direção do time do Curitiba O baú do esporte revive Esta história na reportagem de Gil Rocha Exibida no programa Globo Esporte De setembro de 88 O torcedor que chega no Couto Pereira Perto da hora do jogo Tem que enfrentar muita fila Para comprar o ingresso na bilheteria Nas arquibancadas Quase 30 mil pessoas Para assistir o clássico Jogo muito equilibrado Com os times se preocupando O tempo todo em atacar 26 minutos no segundo tempo A sorte do jogo Está começando a ser decidida Entra Edson Borges No lugar de Esticão 10 minutos depois Uma falta para o Curitiba Da cobrança de Ditino Saiu E como é clássico O baú é em dose dupla Vamos rever um gol atleticano agora Este não foi marcado em Atletiba Mas vale a pena pela curiosidade E pela coincidência com o lance Que aconteceu esta semana Na Taça Libertadores Com o ex-atleticano Da Goberto fez um gol de costas Na virada do São Paulo Contra o América Quarta-feira passada Pois no campeonato de 89 Num jogo contra o Vitória da Bahia Pintou um gol ainda mais esquisito O baú do esporte Traz a reportagem da época Com Gil Rocha Manguinha fez de tudo no campo Com presença na área Marcou de cabeça o primeiro gol atleticano Na vitória de 3 a 0 Ainda no primeiro tempo Bateu um pênalti Mal Facilitando a defesa do goleiro E para fechar Marcou um gol muito curioso Luiz Fernando lançou a bola Nas mãos do goleiro Robinson Ele foi chutar para frente E lá estava Manguinha De costas Fazendo gol Eu me assustei Quando eu estava de costas Com o goleiro E de repente senti Uma pegada mais forte Nas costas Quando eu vi O Marquês de Molar Dizendo que tinha sido gol Naturalmente Para mim foi bom no momento Com aquele gol Eu assumi a atilharia Do Atlético E são 5 jogos 4 gols É isso E é importante para mim no momento Acontece essas coisas Mesmo sem querer Também faz o gol vale Como aconteceu com o gol do Galagoberto E esse gol do Manguinho E antes você viu portanto O gol do Edson Borges Vale tudo Num grande clássico Edson Borges marcou E hoje auxilia o Curitiba Estamos no intervalo de partida Portanto aqui em Curitiba 2 a 0 Curitiba vai vencendo O Atlético Paranaense No clássico da Baixada Embolando toda a classificação Do campeonato Daqui a pouco a gente volta Com os melhores momentos Desse primeiro tempo de partida Dos detalhes Raul Plasma vai falar também Sobre o jogo Que por enquanto Dá Curitiba com tranquilidade Com folga Curitiba 2 a 0 Aqui na RPC TV A sua vida passa aqui